Olá pessoal, galerinha, amigos, tudo bem? Estamos aqui, aqui já é Guarujá, estamos sentindo a Praia Branca, divisa aqui de Bertioga, em Bertioga você pega a balsa, atravessa e tem uma trilha aqui toda, vamos dizer, pavimentada, vamos dizer assim, com pedra e escada, é um lugar muito bonito, para quem nunca viu, toda sinalizada, onde tem cachoeiras, se alguém não quiser fazer a caminhada, você também pode vir pegar o barquinho lá no pier, e o pessoal também leva vocês, está um pouquinho mais caro, mas é mais rápido, se alguém gosta, desculpa aí que é a subidinha um pouquinho puxada, carregando mala, Oi, meu companheiro aqui, tá óbvio que a perna curta, já tá cansando, né Tobi? Né Tobi? Mas é companheiro, 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 então tem que ir junto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês as imagens da Praia Branca, aqui no meio da mata, aí daqui vocês conseguem, vou tentar dar um zoom, ó, lá embaixo é o pier, é ali no centro de Bertioga, onde o pessoal pega o barquinho para chegar até a Praia Branca, Praia Preta, fazer os passeios de escuna, a gente está vindo a pé, fazendo a trilha, vamos lá, o povo aqui está cansado, o povo está indo por baixo, que é a trilha de baixo, vai para lá de cima, então vai para lá de cima, vai Tobi, vai, o povo está cansado, graças a Deus não está sol, porque está lá para o lado de, na serra lá, serra do mar, está chovendo, a gente olha aqui, a gente consegue ver, é que está bastante, a mata é bem fechada, mas é muito gostoso, dá para vir até com o solo, que tem bastante de, de árvores, ela é bem sombra, mas é cansativo, a gente vai começar a descer, vamos ver como é que é, essa descida, sei que tem bem numa árvore, bem grande, rapaz, aqui é a árvore bonita, não faço nem ideia do que seja, mas é bonita, vamos embora, olha, é um lugar bem bonito, bem arrumado, bem limpo, tem negócio para lixo, faz ter um pessoal que cuida do lugar, olha, bem gostoso, viemos várias vezes e não sabia, agora a gente está crescendo para a primeira vez, aí, agora, vai andar um pouco mais rápido, o cachorro cansou, esse povo resolveu carregar, agora vai começar a descer, eu acho, aí, se você já passou dessa fase, agora descer que vai ter que carregar sua mãe, ou, vasquinha, tem umas pedras aqui, é ruim, pisar, mas é gostoso, vale a pena, passei, agora a gente vai começar a visitar o mar, aqui, o caminho é bem legal, já estou vendo o mar lá embaixo, acredito que já sei, a tal da prainha, o ventinho, o São Pedro já está dando os avisos lá, que vai mandar água, simbora, a gente está começando a chegar aqui, estou mostrando, pedaço em pedaço, para ficar um vídeo mais curto, o pessoal está desistindo da praia, vamos ver o estado do sujeito, a situação, aqui, o prainha branca, é chegão, é branca, o pessoal está saindo da praia, e não chegando, que hora que agora, quase seis, tem nascente ali embaixo, eu acho, deve ser um nascente, ou é restio, lugar que tem muita água, o pessoal chama de verde água, tudo bom, aqui rapaz, o pé de jaca, tem até jaca aqui, olha aí rapaz, pé de jaca, a prainha branca, olha aí, tem uma jaca bonita, as casinhas aqui, essa aqui é pousada aqui, loja, sei lá, que é isso, ó, é especialmente proibido, uso de drogas, ó, aí sim, ele deu valor, ó, prainha, ó, pé de jaca, coitinha de jaca, tem que estar debaixo, um negócio desse não, fica aí, ó, é camping aqui, ó, o pessoal acaba, aqui, dá um oi pra galera, ó, o pessoal vem acampar aqui, ó, 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 o pessoal vem acampar, ó, que a gente quer vir conhecer a praia, aqui a porra, a gente já gosta, ó, tem as cabaninhas lá, ó, tem muita jaca, mostra as cabaninhas lá, vou mostrar, ó, tem as cabaninhas, o pessoal acampa, mora, sei lá, ó, eu sei que tem muita jaca, então de forma o pessoal não morre, dá pra fazer a carne de jaca, e camp, o pessoal aqui, ó, bastante jaca, é, pelo barulho tá chegando, ó, ó, tem uma nascente aqui, embaixo, você consegue ver, ó, tem uma nascente ali, desemboca no mar, na praia, pra descer, perdi, acredito que eu perdi uma coisa dessa, além de ser, mata fechado, tem muito bicho, já dai até, deixei, ó, prainha branca, aí, meu povo sedentário aqui, tá tudo, quase, morrendo, ó, ó, ai, o povo sedentário, tá louco, daí eu carrego, você carrega a mala, e fala o rio, mostrar pro povo, e eu em pé, deixa eu gravar, deixa eu gravar, então, tá balançando, tá balançando? tá, tá andando, tá balançando, tá louco, perna balançada, ai, estamos quase chegando, na praia branca, assim, espero que o negócio, tá feio aqui, ai, só falar que é uma, caminhadinha de 25 minutos, deixa eu espingarda, agora, quando você não tá carregando, 10 quilos no braço, é, começou com, tinha 10, agora tá com, 25 quilos, domingo, ó, a pessoa vai ficar aí, pergindo, também, é nada, só pauzinho, olha, olha, da hora, joaquinha, tem pousada, tem pousada, tem, tem, tem estraga, tá, vamos pra ver, a coisa atrás, tá, comendo aqui, é um pão, tá, pra ter, pra ver, ó, rapaz, tem uma pizzaria aqui, que louco, ó, acho que eu tô chegando, aqui, a pizzaria, lugarzinho bem legal, achei que, isso aí da onde que vem, energia elétrica aqui não, aí tem, o que? tem até pousada aqui, ó, o barulho do mar, tá mais forte, pousada, camp, raio de sol, chegando, finalmente, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, na praia da, pensa em um, a luz, essa, a paz, tudo, oxi, olha aí pessoal, finalmente, a gente chegou, aqui na praia branca, é um lugar, muito bonito, porém, não é um lugar, pra criança, na minha opinião, você vê que, é uma onda, bem brava aqui, você vê que, ao longo da, da praia inteirinha, tá essas praquinhas aqui, ó, de perigo, vou tentar dar um zoom, e vou ver, então, é sinal, que não é uma praia, muito calma, né, pra criança, não é muito legal, mas é um lugar, muito bonito, é uma água, totalmente verde, acho que não tem, não tem rio, desembocando aqui, por isso, que ela é essa cor, a água totalmente salgada, pra você ver, que ela é bem mais carinha, bem verdinha, mas é um lugar, muito bonito, pra vir, passear, tem até um lugarzinho, pra brincar, assim, só não pode, abusar, não dá, pra bobear aqui não, uma onda, bem legal, você ia ver, que já tem, tem dois, salva-vidos ali, de fortidão, e fracas, pela, praia inteira, a gente vai ver ali, se, se pega um barquinho, a carona, pra ir embora, é loucura, o pessoal, dá um alô pra galera, tem umas pedras aqui, muito desembocadas, cheio de, com escasca, essa taruga, ó, então a gente vai tentar, ver se, pega um barco, agora pra ir embora, olha a praia, é o seguinte, a onda são mais, bravas, porém, o lugar é lindo, a água, muito limpa, totalmente verdinho, bem verde a água, a água, muito limpa, é o lugar, que você tem que conhecer, se você vir em Berthoga, venha conhecer, porque, é realmente, muito bonito, a gente vai tentar, pegar o barco, agora ali, estamos nós aqui, indo no sentido, Berthoga, deixando aqui, praia branca, eu boto, eu boto, eu boto, agora, a lombada, no mar, a colega aí, está acostumada, aí ó, dá um calma galera aí, iuuh, vamos embora, é que o olho vai embora, é o trabalho, vó, o, é lássico, o pelo, vó, ó, o, o, Com a sua vida aí, cara. A bombada aqui, tá? Fica aqui! Segura! Tô segurando o lado aqui. É o pênis. Vai apagar aí. Daqui a pouquinho chega. Tava aqui no mar, todo o colete, tá? Tava aqui no mar, todo o colete, tá? Ai! Cata esburacada. Tá voltando. Vai, vai! Vai, tá? Tava esburacada. Pra caramba. Pensa. Ai, carasada, ó. Prazer. Mãe. Ó. Olha, dá pra avó aí. Não, vai tá indo rápido. Ó. Tá indo rápido. Ó. Aqui que o bicho pega. Uhu! Ó o chuvão que tá lá. Ó. O negócio tão difícil aqui. Chovendo pra caramba. Nossa, branquejou de chuva, né? Ó. Ó. Pô, esse aqui é mais divertido que não tá lá. Escuna. Não vai. É? Não é? Vai pra baixo. É. Vai. Agora pro lado. Ó a cachoeira, ó. Ó a cachoeira lá. Que bonita. Ó. Eu perco ele lá. Aí. Aí o pai é o guiado. Olha aí, mano. Solta a pedra. Oi. Oi. Tá agarrado. Você vai por seu colo? Põe ele aqui. É mais brigoso. Põe ele aqui. Uhul. Pessoal. Olha. Acabou o passeio. A gente chegou bem na hora que tá começando a chover. Tá dando raio ali já. E o passeio nosso foi o seguinte. A gente deu a volta. A gente andou ali de balsa. Pegou o caminho a pé. Pela trilha. Foi lá na prainha branca e a gente veio de barco. Passei muito interessante. Vale a pena. Foi isso. Tchau. Gostou? Curte aí. Se alguém quiser saber preço, pergunta aí que eu passo pra vocês. Ok? Falou.